Lou Amigos do Player de Star Wars, Rebels chegou ao fim. Era uma série que vinha com uma grande responsabilidade, já que ela era responsável por expandir a mitologia de Star Wars, agora que o novo cânone estava começando. Era um Star Wars para um novo tempo, uma nova época, uma época em que a Disney agora cuidaria da franquia criada pelo George Lucas. Mas e aí, o que é que Rebels significou para Star Wars? Para situar vocês, para o caso de vocês nunca terem visto essa série, aliás, vocês deveriam se vocês consideram fãs de Star Wars, Star Wars Rebels se passa entre os episódios 3 e 4 dos filmes do cinema, mais precisamente 5 anos antes do episódio 4, quando a série começa. Rebels se foca no nascimento da rebelião, que naquela época era um monte de células rebeldes separadamente, e aí, conforme as temporadas passam, a gente vai vendo como elas se unem para formar a Aliança Rebelde, por isso o nome, Aliança. A série foca na tripulação da nave Ghost, que é uma pequena célula rebelde que ainda não sabe que está lutando por uma causa maior. No começo da série, eles não sabiam exatamente que existiam outras células rebeldes espalhadas pela galáxia, então eles se contentavam em só lutar contra o Império, daquela maneira meio hit and run, assim, chega, faz o que tem que fazer e vai embora, fazendo aí a pequena parte deles para uma galáxia melhor. A tripulação da Ghost é composta pelo Kanan Jarrus, o último padawan e um dos últimos jedis remanescentes na galáxia. Hera Syndulla, que é a dona da nave Ghost, é a piloto da galera, e é a, tipo, a mãezona de todo mundo, ela cuida de todo mundo, ela se preocupa com todo mundo, e é a minha personagem preferida dessa série. Sabine Wren, que é uma mandaloriana, ela é uma guerreira do mesmo clã do Boba Fett. O droide Chopper, que pertencia à Hera, antes de tudo isso, começar a estar com ela desde que ela era criança, e ajuda muito. Gara Zeb Aurelius, ou Zeb para os íntimos, ele é um Lasat, um dos últimos da galáxia, e tá disposto a ir até as últimas consequências pra ajudar a tripulação da Ghost, mesmo que isso signifique, às vezes, meter os pés pelas mãos, mas família é isso, família se ajuda. E claro, o Ezra Bridger, que é como se fosse o protagonista dessa série, que não tem exatamente um protagonista, mas se tivesse, seria ele. Ele é tipo um aprendiz Jedi do Kena, que até então tava se escondendo do Império, não queria abraçar esse lado Jedi dele, por medo das perseguições, afinal, ele tem muito trauma do que aconteceu na Ordem 66, a mestra dele foi morta e tal, todos os amigos dele foram mortos, todo mundo que ele conhecia foi reduzido às cinzas, então ele meio que não sabe ensinar, o Ezra não sabe aprender, mas juntos, os dois vão aprender muito sobre si mesmos e sobre os mistérios da força. Bom, Rebels tinha uma grande responsabilidade, que era preparar uma nova era de Star Wars. A Disney tinha acabado de adquirir os direitos de Star Wars do George Lucas, por modicos 4 bilhões de dólares, e pra contar novas histórias, eles tiveram que descontinuar completamente 20 anos de universo expandido. Quer dizer, se você, como eu, acompanhava, você se lascou, porque nada mais conta, é tudo fanfica. Shots fired! Então, Rebels veio com a missão de criar novos elementos pra Star Wars e traçar uma nova mitologia. E eles fazem isso apresentando personagens novos, como a tripulação da Ghost, mas também com rostos de velhos conhecidos. Nossa, ó, saca só quem apareceu na série até agora. Vamos lá! Princesa Leia, R2-D2, C3PO, Darth Vader, Darth Maul, Imperador Palpatine, Lando Calrissian, Sol Guerreiro e a lista segue. E pra você ver como eles se esforçaram na hora de contar essa história, quase todos os que apareceram nos filmes foram dublados pelos atores que fizeram eles nas produções pro cinema. E bom, se a intenção era expandir o universo de Star Wars, de novo, eles conseguiram. Eles apresentaram muitos elementos que a gente jamais imaginou que pudessem existir em Star Wars e todos eles fizeram muito sentido dentro do contexto da saga. Pra começar, a gente tem a raça dos Lasat, que é a raça do Zeb, um dos membros mais importantes da tripulação da Ghost. Pra efeito de curiosidade, tiveram um visual inspirado no visual que o Han Solo teria nas primeiras versões do roteiro de Star Wars. Os Lasat são alienígenas de olhos esbugalhados e pés que se parecem mãos e é estranho pensar que o Han Solo podia se parecer assim e talvez se o George Lucas tivesse o dinheiro na época, ele se parecesse. Então, acho que no final das contas, foi bom o primeiro Star Wars ter sido feito com o troco do pão. A história do Kanan também ajudou muito a contar esse novo universo expandido, já que ela se liga diretamente com os novos quadrinhos de Star Wars que estão sendo publicados pela Marvel. Na saga Kanan, o último padawan que está sendo publicado agora no Brasil, a gente vê o final das Guerras Clônicas e como o Kanan conseguiu sobreviver depois de ter a Mestra morta e depois de ver o mundo dele cair. Outra coisa que eu jamais imaginei que eu veria em uma história de Star Wars, numa mitologia de Star Wars, e olha que eu sou muito fã e eu já engoli muita coisa esquisita no universo expandido, foi o conceito de viagem no tempo. Sim, isso acontece, isso é possível, você pode mudar o destino da galáxia e de outras pessoas sobre certas circunstâncias, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque isso é da última temporada, isso é dos últimos episódios e a Katyusha e o senhor diretor ainda não assistiram. Então, se eu falasse, as consequências jamais seriam as mesmas. É, eu te mato. Inclusive, isso já é um spoiler, porque eu não sabia que tinha viagem no tempo. Não? Nossa. E se enganou você, meu amigo, suposto fã de Star Wars, que achou que Rebel seria só mais uma animação e não traria peso nenhum para os outros filmes e para as outras produções da saga, você estava redondamente enganado. E eu também estava, porque eu devo confessar que era isso que eu achei quando a série começou. Não, Rebels termina coisas iniciadas na trilogia prequel, que foi a trilogia que se passou antes, a trilogia clássica, a história do Darth Vader e tal, e até em outras produções como Guerras Clônicas. A grande rivalidade entre o Obi-Wan e o Anakin, por exemplo, terminou em Rebels, no episódio da quarta temporada, mas eu não vou dar muitos spoilers, só posso dizer. Foi um episódio emocionante, profundo, cheio de sentimentos e significados, de modo que eu nunca mais verei a ameaça fantasma da mesma maneira depois dele. E outra coisa que eu nunca mais vou ver da mesma maneira depois desse episódio é Star Wars Guerras Clônicas, que teve seu final em Rebels. Guerras Clônicas teve um último episódio, teve seis temporadas fechadinhas, prepararam para o episódio 3, a vingança do Sith, mas as Guerras Clônicas, o conflito, só foi resolvido em Rebels, em outro episódio da quarta temporada. É um episódio que envolve clones lutando contra droids pela sobrevivência e, para os dois lados, significou o verdadeiro final do conflito. É mais um desses episódios cheios de profundidade e significado e que deixa Star Wars só o mais delicioso para a gente que é fã. Em 2012, quando a Disney anunciou que estava comprando os direitos de Star Wars do George Lucas e que descontinua todo o universo pandido, eu me senti traído, eu me senti... me faltam palavras para dizer como eu me senti. Mas até isso, Rebels corrige. Eles prestam respeito ao antigo universo pandido e o que ele significou a muitos fãs, inclusive eu, trazendo personagens muito queridos dele de volta. Como, por exemplo, o grão almirante Tron, que brilha na trilogia Tron, que foi uma trilogia de livros que deu pontapé inicial para o antigo universo pandido há mais de 20 anos atrás. E eu fico muito feliz em dizer que ele é a mesmíssima pessoa que você se lembra na trilogia Herdeiro do Império. É um cara inteligente, astuto, que raramente precisa depender de força bruta ou de armas para conseguir o que quer. Quer dizer, é o tipo de personagem que, mesmo sendo um vilão cruel e sociopata, você não pode, você não consegue deixar de amar. Porque o cara resolve tudo sem bagunçar um único fio de cabelo, só na base da elegância da conversa. E é por essas e outras, por mexer com o conteúdo antigo de uma maneira respeitosa e por trazer coisas novas para a mitologia de Star Wars, que Rebels é muito importante, sim. E se você se considera fã, por favor, peça encarecidamente que você veja. São só quatro temporadas, não são muitos episódios, mas, ó, você vai compreender Star Wars de uma maneira totalmente diferente depois de ver. E vai se tornar um fã melhor, porque não ver Star Wars Rebels significa que você tem uma lacuna gravíssima no seu currículo de fã de Guerra nas Estrelas. Sim, eu falei Guerra nas Estrelas, porque velhos hábitos são difíceis de mudar. Ok, a gente já sabe que Rebels foi muito importante para Star Wars, inclusive a nave Ghost apareceu no cinema, Rogue One e tal, mas tão importante quanto isso é a participação de vocês no programa. Então, quero saber nos comentários o que vocês acharam de Rebels, ou se vocês ainda não assistiram, o que vocês esperam encontrar lá. Então, vão lá, comentem, se vocês ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam e cliquem no sininho para receber todas as notificações e a gente se vê no próximo Eu Play. Falou, valeu, até mais e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.